Música Música Aleluia Maramata Aleluia Homem Aleluia Maramata Aleluia Ave Amém 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 Amém. 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 Santo, Santo é o Senhor, majestade venha, sua glória enche o seu lugar. Amém. Santo, Santo é o Senhor, majestade venha, sua glória enche o seu lugar. Amém. Santo, Santo é o Senhor, majestade venha, sua glória enche o seu lugar. Aleluia. 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 Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Amém.